E nós fomos criados assim, principalmente nós na arte, né? A gente não falava, vai lá bichinho, era engraçado ou era... Se um filho teu, vamos falar agora a sério, se um filho seu chega... Você tem filhos? Tenho. Um filho seu chega pra você e fala, pai, sou gay. Pra porra de diferença. Natural. Pai, eu sou ladrão. Aí, piorou. Pô, aí o bicho pega. Não, aí complicou. Não, pai, eu sou gay. Porra, e tá, e daí? Agora vamos almoçar? Vamos, então almoça e tal. E só não chegue tarde com teu namorado, por favor. É que tudo mudou, os tempos mudaram. Agora, ah, não, mas de boa, cara. Não, mas mudou muito. Agora, por aí, ó. É assustador. Então, nesse ponto aí que é assustador o quanto mudou. A valorização mudou, né, cara? Tudo que mudou. Se o Rosa e Rosinha fosse lançado hoje, o que você acha? Você acha que teria o mesmo sucesso? Porque hoje não. Você acha que não ia ter muito mimimi? É assim, ó, deixa eu falar assim. O lacrate, o mimimi? Se fosse hoje. Se fosse gay, sim. Não sendo gay, não. Porque ser gay, se o Rosa e Rosinha fosse gay, seria um ícone. Um ícone. Seria um ícone. Não, mas você não sendo. Agora, não tinha nem espaço. Não. Esquece. Não tinha. Não tinha espaço porque, ó. Primeiro, naquela época... A estalinha debochando. É, isso. Não tinha esse negócio de deboche. Segundo, e eu sempre falei isso e falo, o Zé Renan também fala e sempre falou, nós quebramos muito preconceito. Nós somos os primeiros homens a usar o cor de rosa, a influenciar os homens, a descaracterizar isso e falar assim, nós demos a cara pra bater. Mas eu no teatro fazia isso. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.